Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudades com orgulho Por que não vem me procurar? Vamos ver! Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Ele rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Agenda rabiscada ao vivo pra vocês Luizocas aqui Com a dupla Mauro e Michele Show de bola Agora 19 horas e 8 minutinhos Tá bom demais aqui E rapaz E rapaz